Fala pessoal, eu sou o professor Daniel Menda do clubedotecnico.com e devido a esse surto, a essa pandemia, nós profissionais não poderíamos deixar de ficar de fora para estar ajudando a sociedade e eu espero que esse vídeo chegue até nosso presidente, chegue até aí os governantes ou qualquer empresário que quiser investir eles estão falando em um respirador de ar em torno de 50 mil reais esse daqui pessoal, eu tenho certeza que não gasta mais que 300 reais ele é automático, eu automatizei ele e vou mostrar para vocês aqui eu tenho uma válvula, essa válvula é responsável para estar entrando nesse caso aqui o oxigênio e aqui o ar comprimido hospitalar eu tenho uma válvula de 3, 2 vias, uma bobina solenoide de 24 volts uma válvula reguladora de fluxo direcional eu tenho uma bobina solenoide e aqui eu tenho uma bexiga simbolizando o pulmão então a concentração ajustada aqui pela válvula, pelo fluxo ela é feita através aí do enfermeiro, do médico e é importante lembrar que o tempo também é ajustável e eu vou mostrar para vocês é claro que isso daqui é um protótipo mas a intenção é chegar até o nosso presidente até os governantes aí, os empresários e eu vou mostrar para vocês nessas válvulas pessoal, eu consigo colocar concentração tanto no caso aqui de O2, de oxigênio e também aí do ar comprimido então nesse caso é o respirador automático que nós fabricamos aqui no clubedotecnico.com espero que vocês tenham gostado aí compartilhe esse vídeo por favor muito obrigado muito obrigado